Eu quero aqui dar um testemunho a respeito do trabalho do professor João Carlos. Quero formular aqui a minha declaração de apoio à sua candidatura e justificá-la. E quero convocar você a participar dessa mobilização que essa candidatura está já promovendo. A verdade é que eu, antes de referir ao passado, posso dizer que algo que me encantou e me mobilizou a mim mesmo foi essa construção social, essa construção coletiva que a candidatura do professor João Carlos pôde galvanizar. Essa é uma qualidade central, essa capacidade de galvanizar uma mobilização. Uma mobilização encantadora, promissora, aberta, a qual você pode se juntar. Eu conheci o professor João Carlos como um jovem estudante ainda, eu mais velho do que ele, entre ambos militantes, pela redemocratização do país. Não simplesmente pelo retorno do país, a democracia formal que já conheceu, mas, na verdade, a conquista de uma democracia que fosse um processo de aprofundamento progressivo de uma democratização. As possibilidades de construir para o país, de fato, uma sociedade melhorada, mais livre, mais justa. Esse é o sonho que galvanizava simultaneamente a militância do professor e minha. Tínhamos nossas divergências, mas eu reconhecia nele as qualidades sempre de uma inteligência rara, uma disposição de trabalho, uma agilidade intelectual, conceitual. E isso eu pude confirmar depois, quando tive a satisfação, posso dizer até o orgulho, de tê-lo como aluno depois, já como professor da Universidade Federal da Bahia, onde eu comecei faz muito tempo. O professor João Carlos foi aceitando, encampando, nas atividades de docência, pesquisa, gestão acadêmica, desafios cada vez maiores e galgando patamares de realização sempre mais vistosos, se eu posso dizer assim. Uma capacidade de realização que ela é prima principalmente por mobilizar apoios e esforços, dinamizá-los, por potencializá-los, por realizar coisas no nível de excelência, eu confesso o meu entusiasmo por isso, coisas realizadas num nível de organização excelente, extraordinário, e pela capacidade de fazer disso, suporte para uma atividade continuada que possa se desenvolver depois. Ou seja, ações seminais, ações em que o trabalho se sente, contribui o trabalho de cada um de nós, respalda, se potencia e depois encontra suporte para prosseguir em nível mais alto. Essa capacidade do professor, me parece, atinge agora a sua maturidade, na sua disposição dialógica, na sua disposição de sensibilidade plural, na sua disposição de sensibilidade civil, dialógica, cidadã, tanto para dentro da universidade como para fora da universidade. Eu chamaria, então, a isso uma disposição civil, cidadã, social, junto com ela, uma competência notável de realização, de fazer as coisas, o que eu chamaria de poética, uma disposição poética. E poética também, por quê? Porque abre para a gente horizontes inauditos de uma realização realmente nova e grande, eu diria assim. Então, é isso que eu vejo, é o que me mobilizou, que me traz aqui, e o que eu acho que você tem o direito de testar e ver, e vir, e acrescentar e somar a isso, e a engajar-se nisso, que me parece que solicita a todos nós, coletivamente, independente de uma candidatura, de renovação da UFBA. Mas eu vejo nessa candidatura, em particular, esse potencial. Então, a convocação que eu faço, é que você, da comunidade filosófica, da comunidade de humanas, da comunidade científica, da área de saúde, de todas essas áreas, você funcionário, você técnico, você estudante, que contribua a essa movimentação. Eu sinto que um espírito novo ronda a UFBA, um novo espectro, bem-fazejo, aquele, talvez, da gestão de Edgar Santos, o nosso reitor primeiro, originário, aquilo, talvez, do sonho de Darcy Ribeiro e do baiano Anísio Teixeira, que tentou se realizar na Universidade de Brasília. Eu sinto isso florescendo aqui, não apenas na pessoa do professor João Carlos, mas também no que se manifesta com referência a essa perspectiva de tê-lo na frente da UFBA. Então, é nesse sentido que eu estou aqui, para declarar esse apoio, fundamentá-lo nos termos em que acabei de fazê-lo, e convocar você, estudante, funcionário, professor, a se integrar a essa mobilização.